Fala, troca. Então, eu tô sem ideia do que postar no canal, então eu vou postar esse vídeo aí de tripada, tá ligado? Até porque, mano, eu acho que semana que vem eu vou trazer umas partidas na ilha de treinamento e etc, tá ligado? Aí fica aí com o vídeo, tamo junto é nóis. Já deixa seu like, se inscreve no canal e é isso. Fui. Pode até correr, mas só pique, tu não vai longe. Chapa tá no coach, pega esse tratado. Pode até correr, mas só pique, tu não vai longe. Bala atravessada, que bloqueio rajada. Eu perco de ouro, eu não lembro pra mais nada. Sabe que eu sou gangue, não é pelo estilo. Olha pra minha cara, dente com muito de prata, te instalo sem pena. Isso não é breve, fio no teu barro de glock, uma kawazak. Fogo de mão leve, isso não dá mole. Se a cara que dorme, sabe que vai virar bolsa. Pronto no meu morro, que tu vai me fit de glock. Vai ser no teu barro de pico, não tá meu forte. Como a nuca, os cria de rato, não é pelo estilo. I ain't pick on a side, callin' one more like Michael. Can't really trust nobody, with all this jewelry on. You, my roof look like a nose, y'all got diamonds by the polo. Don't act like you my friend, when I'm rolling through my hands, oh. You stuck in the friend zone.